O louco meu, dia dos pais está chegando, e aí, já pensou no presente do paizão? O louco bicho, afinal de contas, ele merece ou não merece meu? A gente sabe que a Perpam é o shopping do papai, aproveita e corre pra cá, porque eles prepararam promoções imperdíveis, condições especiais de parceiramento, combos especiais, tudo isso pra você tornar esse dia mais do que especial e surpreender o paizão. Você pode vir na loja física ou acessar o site e escolher o presente que mais agrada o seu pai. Não é isso mesmo, meu? Não perca tempo!